Gente, olha só, vocês estão escutando isso aí, olha a chuvarada que caiu, é só viajar e começa a chover E olha que eu tenho medo de lodo, estralho de chão, essas coisas né Mas olha só, vim aqui gravar pra vocês, porque isso é muito importante Todo motorista é bom, tem que saber alongar antes de começar a viagem Alongar as perninhas, dar umas voltinhas do caminhão, eu não vou dar porque tá chovendo Porque tem uns aí com o pé inchado, porque não anda, tem que andar pro pezinho ficar circulando Então eu vou fazer uns alongamentos pra vocês verem como que é mais ou menos Aguardem aí que eu vou mostrar Gente, ó Ó, vocês tem que ficar assim, de quatro, eu vou ficar assim olhando pra vocês Ó, e vocês tem que jogar o rabinho bem, bem lá atrás, pra esticar bem as perninhas Mas não pode rir tá, eu tô rindo porque eu tô filmando Ai, no cabelo Aí depois que tiver esticado as perninhas, aí vocês dão mais uma pra garantir que está todo alongado Ai, vou cair Depois vocês pegam Tem que ser assim E vocês tem que puxar todas as perninhas pra perto Pra alongar toda aqui, entenderam? A outra também, senão ela fica com ciúme, tem que ser as duas, tá bom? Ó, e agora vamos fazer os bracinhos Ó, vamos pegar os bracinhos, colocar assim e puxar ele E o outro também, viu que facinho? Então, todos os dias tem que fazer, eu faço isso todos os dias E esse do rabinho pra trás é pra alongar a coluna Então, eu vou gravar porque eu tava vendo coisa de embolia pulmonar E bababá, de caminhoneiro que fica o dia inteiro assim, não alonga Então, assim, esse aí do rabinho pra trás é pra alongar a coluna Então, é o método do rabinho pra trás E pronto! Não dói nada É uma beleza Então, tá certo, gente, combinado, hein? Então, do dia de manhã, o que é que tem que fazer? Tem que fazer o alongamento Não pode deixar passar Porque ele é muito importante Tanto como dar as voltinhas, precisar ir a pé Às vezes até eu não indo a pé Porque o problema é o sol Então, é o sol que a gente quer ir daqui e ali Não vai nem por causa do sol O parte do a pé é ruim por causa disso Porque o sol também é perigoso, né? Então tá, gente, beijo Até mais Beijo no coração